Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje nós vamos falar de sete plantas que não precisam de muita rega. Como vocês sabem, as plantas dão um toque especial em qualquer ambiente, porém é importante a gente estar aí conhecendo as espécies, as espécies mais simples que exigem menos cuidados, pouca rega para estar colocando dentro de casa. Então nós vamos começar aqui pelas ameocuca. Essa planta aqui é perfeita para quem tem dificuldade com a rega. As ameocuca ela precisa de pouca água, você pode estar regando apenas uma vez por semana, depende aí da sua região. A dica é observar o substrato e fazer a rega somente quando o substrato estiver seco. Gente, essa planta quando ela amarela as folhas é sinal de muita rega e as raízes costumam também apodrecer, ela não suporta muita água. Uma planta muito bonita, bem decorativa, ótima para ser cultivada dentro de casa. Essa é a planta número 1. A planta número 2, eu separei aqui a begonha, também é uma planta que não precisa de muita rega. Uma planta linda, de muito fácil cultivo. Olha gente, aqui eu tenho essa begonha, maravilhosa. Olha que linda, a folha é bem aveludada. E aqui eu tenho essa outra, também muito bonita. Também é uma planta de muito fácil cultivo, é uma planta de sombra, ou meia sombra, ela não suporta o sol direto. Uma planta que gosta apenas da claridade. Gente, aqui é a planta número 3, eu separei aqui essa calanchoe, que também é uma plantinha que não necessita de muita água. Uma planta indicada aí para quem gosta de fazer pequenas viagens, sem precisar deixar a chave com o vizinho para regar a planta. Essa planta, ela não precisa de água. A calanchoe é uma planta que fica muito bem sem água, porque é adepta ao clima seco. As folhas da calanchoe acumulam água e por isso as regas em excesso podem causar o apodrecimento das raízes. Também é uma planta muito ornamental. Olha, essa ela está bem colorida, porque ela fica ao sol e com pouca rega. Então ela está assim, olha, coloração perfeita. Essa é mais uma planta bem resistente, que você pode estar fazendo a rega apenas quando o substrato estiver bem seco. E agora nós vamos para a planta número 4, que eu separei aqui, a pata de elefante. Essa é uma planta que também pode ser cultivada dentro de casa. Gente, e o nome pata de elefante vem por causa do formato do seu caule, que lembra a pata de um elefante. Essa também é uma planta que não gosta de umidade. E por isso as regas devem ser feitas a cada 15 ou 20 dias. Depende do tamanho do seu vaso, do local onde ela está plantada. Também vem aquela dica de que você fazer a rega somente quando o substrato estiver praticamente seco. E que uma outra planta também que não necessita de muita rega é a rosa do deserto. Olha, eu tenho essa aqui que está assim, com bastante flores. Só lembrando que essa aqui ela não fica dentro de casa. Algumas dessas plantas eu trouxe para cá apenas para estar fazendo um vídeo. Para mostrar para vocês. Gente, aqui está muito difícil de fazer vídeo, muito barulho. Então eu trouxe aqui para dentro de casa para poder estar fazendo esse vídeo para vocês. Está mostrando as dicas dessas plantinhas que não necessitam de muita rega. Então essa é a planta número 5, rosa do deserto. E a plantinha número 6, eu separei aqui, esse Filodendro Brasil. Pessoal, essa é mais uma planta ótima para ser cultivada dentro de casa. Sua folha aqui no formato de coração. É um espetáculo. E ela forma-se uma cascata. Olha que maravilhosa essa planta. Também é uma planta que não exige muita rega. Vale a dica também para você fazer a rega apenas quando o substrato estiver seco. Uma planta muito bonita. E também é uma plantinha assim de muito fácil cultivo. E agora vamos para mais uma planta. A planta número 7. Eu separei aqui. Essas são severias. Essas espadas aqui. Eu tenho a espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara. Também é uma planta muito ornamental. Ajuda aí na purificação do ambiente. Uma planta também ótima para ser cultivada dentro de casa. E também não precisa de muita rega. É uma planta não exigente. Aí com a rega. Então é isso pessoal. Essas são as sete plantas que eu queria estar aí mostrando para vocês. As sete plantinhas que não necessitam de muita rega. São plantas maravilhosas. Algumas podem ser cultivadas aí dentro de casa. E eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.